Eu estou procurando alguém que seja camarada, bem humorada, que goste de crianças e de animais, que não seja egoísta, seja carinhoso, seja educado, que ajuda os outros, apaixonado, se você é do bem, gente boa, enfim, se você é uma pessoa legal, quer ser meu dono, New Fit 2012, legal porque é a cara dos donos. A CIDADE NO BRASIL